Alexandre XRE 300 Mais uma vez aqui passando Iniciando aqui um dia de rotina Passando pela Arena Pernambuco Querendo lhe desejar um feliz ano novo Um feliz 2020 2019 foi meio conturbado pra mim E 2020 promete E pra você Será que 2020 vai ser melhor? Tomara né Esperança é a última que morre Aproveitando pra falar também sobre o aplicativo GPS Eu tava testando aqui nesses últimos dias O Google Maps Offline Sem sinal de internet O que eu fiz? Eu salvei os mapas Offline Pra poder usá-los né Aí o que é que aconteceu? Primeiro dia de teste Não funcionou né O GPS travou Aí beleza Segundo dia de teste Eu iniciei a rota E tal Marcou tudo direitinho Aí pronto Vamos sair Aí saí E a posição GPS Não saia do lugar Ficava no mesmo lugar de partida Aí eu parei no lugar Aí saí da aplicação Fechei todas as aplicações do celular Abri de novo O Google Maps Iniciei a rota E ele continuava lá Do primeiro lugar Que eu saí Aí bicho O Google Maps Não é muito confiável não Aí agora tá funcionando Como foi que Que funcionou? Ele tá com as informações salvas né Offline Mas Eu iniciei a rota Com a internet Aí beleza Começou direitinho Aí quando perdeu o sinal de internet Foi lá no roteador lá de casa Aí ele continuou Beleza Mas pra começar sem internet Não tá começando não Eu não sei se acontece aí De vocês Aí depois eu vou instalar Outro aplicativo Não lembro o nome dele agora Mas era o mesmo que a Nokia usava Os telefones da Nokia Antigamente Eu já vi aí o pessoal comentando Que ele é muito bom Pra Pra trabalhar offline 2019 Começou bem né Eu saí de férias Fui pra Alagoas Pra Piaçavo Sul Meus amigos motociclistas Viajantes Deu uma passadinha em Penedo Deu uma passadinha também em Santana Do São Francisco né Do lado de Sergipe O passeio foi bom Aí depois tivemos probleminha né O problema de saúde Saúde do A vesícula biliar Mas no final Do Final das contas Estamos aqui Com saúde Andando de Veste Seiscentos e cinquenta Tudor Kawasaki E com a presença de vocês Então estamos com saldo positivo Meu amigo Marcelo Faria Lá na Bahia Ele teve acidente Mas já se recuperou Aí Noventa e nove Ponto nove 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 Por cento Salve aí meu amigo Marcelo Tudo de bom pra você Cara Gente Finíssima Falando de gente Finíssima Também Um abraço aí Pro Rogério Silva Sua mãe Geilza Lá de Bertioga Gente Finíssima Show de bola Meu velho Salve aí pro Pedro Canal Laranja Mecânica E aí Turma Tudo bem Com vocês Pro Alien Motors Pro Queiroz ES Autor Caviçosa Luiz Tamioso Galera Toda Valeu Deixar vocês Aqui Com as Palmeiras Grande abraço Grande abraço Tchau